O Mola, a folha de Siquei, foi a Fala O Mola, a folha de Siquei 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 Para o meloante, onde vem a rir, onde vem a rir. O meloante é que eu cheguei com o meloante de mim, quando vem a rir... O meloante é que eu cheguei com o meloante de mim, Tchau, tchau. 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 Tchau.